Oi pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer uma dica especial para vocês aqui. A dica de hoje é fazer um controle de embreagem perfeito. Como você vai fazer o controle de embreagem e como você deve alinhar o carro ao meio fio. Então acompanha esse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar. A gente está aqui na área de exame de contagem Minas Gerais e aqui eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo para fazer o controle. Vai acompanhando que eu vou dar uma volta comum no dia do exame. Eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo. Então se você curtiu o vídeo já deixa seu like aí para fortalecer o canal e também se inscreva aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente entra no carro posiciona, ajuste, retrovisor, o banco, coloca o cinto. Primeira coisa é ajustar o banco, depois do retrovisor, depois do cinto. Beleza? Fazendo isso, agora o examinador vai perguntar se você está preparado. Se você está preparado, você pode sair. Então vamos lá. Liga o carro, tá? Seta para a esquerda, coloca a primeira marcha e abaixa o freio de mão, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui ó, o ponto de alinhamento do meio fio. Olha aqui ó, tá vendo aqui ó, essa setinha aqui ó, esse limpador de para-brisa, quer ver ó, essa pontinha do limpador de para-brisa tem que estar na parede do meio fio. Essa é uma dica muito boa aí ó, tá na parede do meio fio. Geralmente os carros das auto-escolas tem que ter uma setinha indicando no lugar do limpador. Se não tiver a setinha, pode usar o limpador de para-brisa como referência. Eu vou mostrar para vocês como colocar ele na parede do meio fio, sem bater no meio fio, tá? E sem precisar de olhar no retrovisor. Vamos lá? Então ligou a seta, a gente vai iniciar aqui o percurso, cabeça do lado de fora. Vamos lá ó. Iniciou, já coloca a segunda marcha. Não espere o examinador pedir para você desenvolver as marchas. Se ele está pedindo para desenvolver as marchas, é sinal que você não está desenvolvendo e você pode perder ponto por isso, tá? A gente vai virar à direita, seta para a direita, retrovisor interno e do lado direito e posiciona à direita. Uma conversão errada também, pessoal, pode tirar três pontos no seu exame. Lembrando que você só pode perder três, tá? Parou e imobiliza o carro. Se você ir devagarzinho, você pode perder o exame. É considerado que você não parou na parada obrigatória e imobiliza o carro. Beleza? Então vamos lá, ó. Olhando os retrovisores, não vem ninguém, ó. Vamos embora. Já desenvolve, acelera um pouquinho. Alinhou a direção, coloca a segunda marcha. Bem tranquilo, ó. Todo passo a passo. Agora a gente vai fazer um controle de embreagem. Seta para a direita, retrovisor. Olha o retrovisor do lado direito e posiciona. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou colocar o limpador de para-brisa lá em cima do passeio, ó. Lá em cima e vou vir tirando ele aos poucos, ó. Tirei, apertei a embreagem e coloquei a primeira. Olha lá, ó. Tá no pontinho certinho, ó. E vou soltando a folga da embreagem, tá? Então uma dica especial aqui pra vocês na hora de alinhar. O que que você tem que fazer? Colocar o limpador de para-brisa lá em cima do passeio e vir tirando ele aos poucos, tá? Colocou ele na parede do meio-fio, o que que você vai fazer? Você pode dar uma aceleradinha pra você ganhar um impulso com o carro. Na hora que você for primeira, for por a primeira o carro não vai voltar. Então ganha um impulso, coloca a primeira e vai soltando a embreagem aos poucos, tá? O controle de embreagem é importante você achar ele de baixo pra cima. Assim o carro não vai voltar. Aperta a embreagem e vai soltando aos poucos que o carro não vai voltar, beleza? Vou mostrar aqui no pedal aqui pra vocês, vou tentar entender melhor. Então aqui ó, o que que você vai fazer? O examinador pediu pra você você tá acelerando, acelerando, andando. O examinador pediu pra você parar. Alinhou, né? De segunda, aí você vai, na hora de pôr a primeira, o que que você vai fazer? Aperta a embreagem, coloca a primeira e já ir soltando aqui, ó. Soltando até a folga, tá? Tá? Então aperta a embreagem até no fundo, coloca a primeira, o carro vai tá embalado ainda, aí sim você vai soltando devagarzinho até você achar o ponto de controle. É muito mais fácil do que fazer apertando a embreagem. Se você viu que você soltou demais, aperta de novo até no final e vem soltando devagarzinho. Você já conhece a folga, sabe o tanto da folga. Então você vai soltar aquela folga um pouquinho mais rápido e no finalzinho ali você vai segurar, tá? Esse é o controle de embreagem. Então agora a gente vai sair, seta pra esquerda, retrovisor do meio e do lado esquerdo, cabeça do lado de fora e vamos sair. Então pessoal, essa marquinha do limpador é muito importante. Hoje tá chovendo, ó. Se o limpador tiver ligado, como que eu vou fazer? Pega outra referência, pega outra referência, tá? Tem várias referências aí que a gente pode usar na hora de fazer o controle. A setinha que o instrutor começa, costuma colocar no carro, serve. Esse limpador, quer ver? Eu vou mostrar aqui sem o limpador, com o limpador ligado. Olha aqui, ó. Vou alinhar, alinhei o carro. Aqui é descida, aqui eu vou ficar com o pé no freio. Olha lá, o limpador ele vai e volta, ó. Enquanto ele tiver na posição certa, você vai olhando. Mas se ele tiver levantado e não quiser abaixar, tá demorando a baixar, você pode usar outro ponto de referência, como esse buraquinho aqui, ó. Olha aqui um buraquinho aqui no painel. Tá vendo? Esse buraquinho aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho fora do meio fio, ó. Um pouquinho assim, ó. Então ele serve como referência. Não precisa de estar na parede. Uma referência que te dá uma noção de espaço ali. Beleza? Então agora a gente vai sair. Cabeça do lado de fora, seta, né? E vamos arrancar, já colocando a segunda. Seta pra direita. Fica ligado aí no vídeo que vai ter mais dicas aqui, ó. Então aqui eu parei, ó. Segunda marcha. Apertei a embreagem. Imobilizei o carro. Não esquece de voltar pra primeira, tá? A gente vai sair, ó. Enviei um carro ali. Pode apertar a embreagem e parar. Nessa situação aqui não tem problema você parar em cima da faixa de pedestre, tá? Porque você já fez sua parada. Não tem pedestre vindo. Então você pode parar se vier algum carro. Beleza? Então aqui já desenvolvendo, ó. Terceira marcha. Não espero o examinador pedir. Se ele pedir, é sinal que você não tá desenvolvendo. Você pode perder ponto por isso. Tá? Quando o examinador fala, ah, você não tá olhando o retrovisor. Pode ter certeza que ele tá anotando. Pode ser que no final do exame, se você fazer um exame bacana, ele releva isso aí e desconsidera. Mas toda vez que você tá, ele tá pedindo você alguma coisa, é porque ele tá anotando lá. Tá? O examinador que fica atrás. Beleza? Então fica ligado aí, ó. Agora a gente vai acelerar, ó. Pra subir, subir. Sempre de segunda marcha, pra fazer a conversão. Não esquece de reduzir. Aqui eu vou ter um carro na minha frente, ó. Eu ia desviar dele. Eu liguei a seta pra esquerda. Aí eu vou desligar. Tem vários carros, ó. Não precisa de ficar com a seta ligada. Tá? Se for uma rua muito estreita, você permanece a seta ligada. Aqui, como aqui é largo, ó. Não precisa de permanecer a seta ligada. Mas sempre que for deslocar, tem que sinalizar. Tá? Beleza? Agora a gente vai voltar pra direita. Olha aqui pra você ver, ó. Seta pra direita. E vou passar pra direita. Ó. Terminando o morro aqui, já vou colocar a terceira, ó. Se tiver espaço, quiser colocar a terceira no morro, também não tem problema não, tá? Se o morro for fraco e o carro aceitar, estiver bem desenvolvido, pode colocar. Aqui a gente vai virar a direita de novo pra finalizar o exame. Já chegou no final, tá vendo? Como o exame é bem rápido, não dura nem 10 minutos o exame, é só uma volta do quarteirão onde o examinador vai conferir, vai avaliar você se você tá posicionando o carro, se você tá sinalizando, se você tá fazendo as conversões certas, se você não tá atingindo a contramão. E vai pedir pra você fazer as duas manobras, que é o controle de embreagem na subida e na descida. Pode ser que ele pede você parada em fila dupla. Se for pedir parada em fila dupla, não esquece de ligar a seta pra direita e sinalizar com o braço três vezes. Um, dois, três, com o braço do lado de fora, tá? Se estiver chovendo, pessoal, geralmente o examinador não pede essa parada em fila dupla. Se pedir, é só redobrar a tensão no retrovisor. Se o vidro estiver fechado, não precisa dar um sinal de braço. Só redobrar bem a tensão no retrovisor, né? E freando com antecedência, tá? Pra passar segurança na hora do exame. Então aqui eu já cheguei na reta final, ó. Vou ligar a seta de novo. Vou usar o meu pontinho de referência, que é o limpador de para-brisa, pra alinhar no meio-fio. Eu coloquei o limpador de para-brisa lá um pouquinho pra dentro. Agora eu vou tirar ele aos poucos, ó. Vou apertar a embreagem e parei. Olha lá. Muito importante também, pessoal, o jeito de olhar aqui, ó, muda um pouquinho a sua referência. Se você for mais alto, se você for mais baixo, muda um pouquinho. Então você tem que tirar a sua própria referência. antes de iniciar a aula, vê se o carro tá bem alinhado, tá bem posicionado no meio-fio. Aí você vai e confere a sua referência ali pra você seguir todo dia aquela mesma referência. Porque se você tombar aqui, ó, a referência vai mudar. Se você for mais alto, mais baixo, tá? Então fica aqui por aqui a dica de hoje. Espero que você gostou do vídeo. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal que vai ter mais vídeos pra vocês. Um forte abraço e tamo junto!